Música Música Oi Oi Calma gente, eu estou entrando no habitat natural De uma terrível Fera, com completamente Cuidado, não podemos fazer movimento Brusco nesse exato momento gente De frente com a fera Que está em seu covil natural Deixa eu dar uma presa Gigante Vamos com muito cuidado Agora com certeza Eu estou protegido Música Ficou muito cuidado Muito legal morar em Curitiba gente Música Que sol lindo Caraca Esse tempo é muito lindo gente Tá vendo o solzão ali atrás Eu acho que agora estou preparado para enfrentar a fera Música Ficou muito cuidado Música 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 Vou pegar minha arma Música 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 Então eu pensei da seguinte forma, por que não misturar amoebas, duas amoebas que eu sou pobre, com faca a mil graus. Eu sei que essa ideia tá falando, nossa, não sei que ela fez tudo isso pra fazer isso. Mas, enfim, bora pro vídeo, vamos ver qual que é a reação que é esse negócio, vamos ver o que que acontece. Primeiro a gente tem que sentar a faca, não é mesmo? Faça com o responsável, uma pessoa toda, ao seu lado, porque primeiro é faca, você se corta, segundo é quente, você se queima. Pode se queimar a sério, pode se cortar a sério, então, por favor, antes de você fazer isso, peça ajuda com o responsável pra você estar fazendo isso. Agora é só a gente esperar, né? Enquanto a gente espera, vamos fazer algumas coisas interessantes. Ela não vê nós, vamos com muito, muito, muito cuidado mesmo, pra não correr, pra nós levar o bote da fera maligna das trevas. Já posso ver a fera. Você tem que tomar muito cuidado com ela. Ela já está ficando vermelha, mano. Olha o calor que tá, nossa senhora, meu parça. Tá muito quente aqui, velho. Beleza, não tá passando quentura pra lá. Isso é muito bom, gente. Então vamos ver o que acontece. Que, mano, essa faca tá muito quente, sério. Ela, olha aqui, olha isso aqui. Tá muito quente, vamos ver o que acontece. Nossa, mano! Nossa! Uhul! 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 Mano, que louco, tio! Que louco, mano! Uhul! Próximo teste. Próximo desafio é cortar esse potinho aqui e ver no que vai dar isso aqui, mano. Então, amoebinha, toma nos olhos! Escalibur! Por que eu falei isso? Nossa, meu parça! Tá dentro, mano! Igual água! Calma aí, gente! Nossa! Olha isso! Calma aí! A moeba tá ali dentro, gente! Eu vou partir a moeba no meio! Nada! É pardo! Achou engraçado por algum motivo? Deixe seu like! Se você odiou, deixe seus likes! Ou só comenta, não deixa nada! Bom, acho que vocês bem entenderam! Eu amo vocês do mesmo jeito! Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando! E o Skazinho vai nessa! Fui! Fui! Cara, isso aqui fere demais! Ai, tá quente ainda! Obrigado.